Opa, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre queda em criptomoedas, sim. Dependendo se quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que elas já tenham se recuperado ou ainda continuem uma queda. Eu estou gravando esse vídeo, então, 5 de agosto de 2024, aonde nós tivemos aí uma queda bem acentuada nos últimos dias, principalmente no dia de hoje, 5 de agosto de 2024, uma queda em criptomoedas. Lucas, essa queda na criptomoeda foi apenas em cripto? Não, essa queda também está acontecendo na Bolsa de Valores. Bolsa de Valores de onde? Praticamente do mundo inteiro. Então, eu vou trazer para vocês um motivo, alguns motivos que podem ter influenciado, e lógico que influenciou para essa queda, e se poderá ou não haver mais quedas. Então, se você já é investidor em cripto, pode ter visto essa carteira caindo hoje, ou você está esperando oportunidades para comprar, enfim, seja qual for o teu objetivo, apenas verificar as informações. Então, normalmente eu não tenho mais aparecido aqui na tela, como você está vendo agora, nesse momento. Mas, nesse vídeo, eu resolvi aparecer. Por quê? Para dar mais credibilidade ainda para o vídeo, porque eu vou trazer algumas informações, certo? Que têm impactado, sim, o mercado no dia de hoje. Vou falar um pouquinho do que eu acredito que poderá acontecer. Veja, não tem bola de cristal nenhuma. Não tem como eu prever o futuro. Porém, essas informações que eu vou trazer, tem duas que estão afetando o mercado. Entre uma delas, no meu caso, para mim não tem importância, e eu acredito que não seja o principal fator. Porém, tem um desses dois motivos que eu acredito que, sim, podem gerar um impacto maior, né? Porque um desses que eu vou mencionar para vocês, eu acho que já foi precificado, ou seja, já está precificado com essa queda que teve. E o outro é que poderá precificar, poderá acontecer mais queda, se acontecer. Mas já, já vamos falar sobre isso, tá? Então, peço para você, né? Vire aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, assim como também ative o sininho, para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like, também pela sua inscrição. Lembrando, qualquer dúvida que você tiver, escreva ela nos comentários, que eu estarei lendo e respondendo a todos vocês, certo? E também lembrando, né? Que agora eu tenho aqui indicações dos livros para vocês, né? Livros sobre investimento, e também livros sobre ganhar dinheiro. As três indicações de livros estão aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado. Junto deles está o meu curso sobre investimentos, que eu te ensino tudo sobre a renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos também móveis. Além de também ensinar a você aí, passo a passo, aprender a investir melhor e ganhar cada vez mais dinheiro. E também tem o e-book das 500 formas de ganhar mais de 5 mil reais por mês. Sim, são 500 ideias de geração de renda extra para você ganhar mais de 5 mil reais por mês. Ambos em promoção, aproveitem a promoção, porque em breve o preço vai subir. Então, esse tema é principalmente sobre a questão da queda em criptomoedas, que lógico também está afetando as ações, tá? Eu vou na tela, vou mostrar algumas coisas ali, e depois vou mencionar um pouquinho mais a respeito, a minha opinião, o que eu estou acreditando, se eu estou gerando um caixa para aproveitar essa oportunidade para comprar ou não, se eu estou esperando, o que eu vou fazer, enfim, ou se eu já comprei. Então, vamos lá. Primeiro eu vou à tela, depois eu retorno aqui para falar com vocês, tá? Então, bora lá. Peço compreensão, eventualmente, uma e outra tosse, né? Porque acabei pegando aí a gripe A, né? Já passei por ela, mas ainda ficou um pouco de tosse. Então, aqui uma informação lá do próprio Twitter, né? Foi a informação que foi hoje de manhã, aonde tem uma segunda-feira, né? Isso aqui é um tradutor, né? Ó, tá em inglês assim, Black Monday, traduzido. Causou uma queda de mercados globais, após o fechamento do mercado de ações do Japão. O Nikkei, né? Lá no Japão caiu 13,5%, segundo seu pior desempenho em todos os tempos, e as ações europeias se aproximaram das mínimas de seis meses. Os traders estão apostando em cortes de taxas de emergência do FED, para tentar evitar uma crise financeira maior. Os investidores esperam que os bancos centrais do Reino Unido e da Europa anuncie cortes significativos nas taxas em suas próximas reuniões, né? Que eu acho que é em setembro, ou agora em agosto. A primeira ministra de Bangladesh renunciou e fugiu do país para a Índia, né? Após protestos aí, enfim. Trump disse que avisou da segunda-feira. Mercados e ações quebrando. Eu avisei. Kamala não tem a mínima ideia. Biden está num sono profundo. Tudo causado pela aderança inepta dos Estados Unidos. O Goldman Sachs, né? Que é um banco americano, disse que não é uma queda. É uma correção saudável que já estava muito atrasada. Dias atrás, Jim Kramer disse Os futuros da Nasdaq estão caindo como se fosse o fim do mundo. Memorando para todos, não é. Mais uma vez, o Kramer inverso está 100% correto. Sétima. Uma volatibilidade do mercado atingiu uma alta de quatro anos. Seu maior nível desde junho de 2020. Os traders europeus estão aguardando a abertura do mercado dos Estados Unidos, que já abriu, né? Esse aqui é um Twitter de hoje de manhã cedo. O que pode fazer com que a queda se aprofunde. Mais de um bilhão de dólares no mercado de cripto foram liquidados nas últimas 24 horas. 900 milhões eram posições de long, né? De short, de long. E 100 milhões eram de shorts. No meu espaço, Kim Docom alertou que o ataque retaliatório do Irã a Israel será mais sério do que antes do que anteriormente abriu. O presidente Salvador Bukele disse que o regime nadouro destruiu Venezuela. Trago aqui, antes disso, O que que é os dois principais fatores que eu falei pra você? Um me preocupa e outro não. O primeiro fator, talvez você já tenha visto, é a questão de uma possível recessão. Sim, recessão ao André Lucas. No mundo inteiro, basicamente. Porque se você for, um principal detalhe, por que que a bolsa asiática, a bolsa do Japão no caso, caiu muito forte? Porque na semana passada, o banco japonês aumentou sua taxa de juros. Sim, o Japão tinha uma taxa de juros zero por 30 anos. E agora aumentou a taxa. Não me lembro se foi pra 0,5%, 1% ao ano. É muito ridícula comparado com o Brasil. Que aqui no Brasil, o normal é 7, 8%. Nós estamos em 10,5%. Então, o que que aconteceu? No Japão, como era juros zero, as pessoas, as empresas, pegavam o capital a juros zero e investia pra fora. Investia em cripto, investia em ações americanas, ações na Europa, investia em vários mercados mundiais. E agora, que tá aumentando a taxa de juros no Japão, e o Yen vem perdendo cada vez mais força quanto o dólar, essas pessoas, uma parte delas, está vendendo seus ativos, vendendo as criptos, vendendo as suas ações. Pra quê? Pra trazer o dinheiro de volta pro Japão, pra pagar a alavancagem que fizeram, né? Porque pegaram o dinheiro emprestado pra fazer uma alavancagem, pagar essa alavancagem, pra estar com o lucro, aí sim o lucro reinvestir. Então, o Japão que iniciou essa série. E aí, o Japão, o que que acontece? Boa parte dos japoneses investiu em cripto, e em ações, lógico, a maioria nos Estados Unidos, no Tesouro Americano também. Então, é lógico que hoje teria uma queda, que se iniciou lá no Japão, e que foi indo no mercado europeu, que aconteceu na Bolsa Americana, aconteceu no Brasil, mas não aconteceu tão forte no Brasil, acontecendo em cripto. Então, essa possibilidade de recessão, principalmente nos Estados Unidos, que agora está sendo alertada, é que está impactando nessa questão. Então, o pessoal fica, às vezes, com receio, fica com medo, e vende. E isso forçou um pouco o mercado a vender, ou forçou a queda. E o segundo ponto, que também conciliou pra ter uma queda mais acentuada, é o que dizia aqui no finalzinho, que está aqui. Cadê? Aqui. No meu espaço, Kim Dokon alertou que o ataque retaliatório do Irã a Israel será mais sério. O segundo ponto é esse. Por quê? Teve algum ataque de Israel, eu não fui, não entrei por dentro pra entender bem certo, mas houve algum ataque, parece, de Israel contra o Irã, nos últimos dias, e que tem um certo receio que o Irã pode vir pesado atacar Israel. E se for pesado, pode se tornar uma guerra? Pode. E aí, aliado a possibilidade de recessão no mundo, mais possibilidade de uma terceira guerra mundial, por exemplo, fez muita gente vender, se desesperar e vender. E aconteceu as quedas. Aí você vai ver, Bitcoin, que estava ontem de noite, algo em torno de 57, 58, 59 mil dólares, há oito dias atrás estava 70 mil dólares, caiu pra 50. Nós estamos falando de uma queda de 30 e poucos por cento em oito dias. Certo? Então, lógico. São esses dois fatores. Lucas, qual que é o fator que dá um certo receio? Então, já já vou trazer mais informações ali. O que me dá receio é a questão da guerra. Possibilidade, talvez, de uma guerra, dependendo como é que Irã vai responder agora. Mas a questão da recessão, pra mim, não é o problema. Porque eu vou mostrar pra vocês mais algumas informações ali. Essa questão da recessão, ao meu ver, já está precificado nesse preço. Essa correção que aconteceu forte, já estão precificando uma recessão. Então, ao meu ver, não cai mais do que isso, se for o critério de recessão. Só tende a cair mais se, se acontecer realmente a guerra. Ao meu ver, abaixo de 50 mil dólares, não vai voltar a ter de novo, a não ser que tenha uma escalada pra uma possível guerra. Caso contrário, questão da recessão, acho que não. E tem a possibilidade do FED, que seria o nosso cupom aqui, que seria o Banco Central lá, americano, ter algum corte, fazer alguma reunião de emergência, fazer um corte na taxa de juros. Se isso acontecer, você vai ver que essa possibilidade de recessão vai ficar muito baixa. E aí o preço vai se inverter. Vamos trazendo mais informações ali pra vocês na tela aqui. Já continuo. Agora uma piadinha, então, pra descontrair um pouco. O Bitcoin sobe aqui e derruba todas as criptos. No mercado cripto é assim, se o Bitcoin está caindo, geralmente derruba as demais. Agora se for a questão aqui, eu vim em alerta de baleia, lógico, é um termo em inglês, ralete, não sei o que lá. Se você for comparar aqui o que aconteceu no dia de hoje, principalmente, tem bastante movimentação das baleias, de quem investe em um valor muito elevado, que é o quê? Compra de Bitcoin forte e mandando pra sua carteira. E também transferências de Bitcoin pras exchanges, transferências de Ethereum pras exchanges. Então foi meio balanceado, aí digamos assim, que é o quê? Teve um volume grande indo pra forçar e fazer venda? Teve. Tem volume grande de compra também? Teve também. Meio que ele equilibrando o negócio, tá? Vamos continuar lá. Agora, eu trago esse aqui, que é um cara que, americano, que eu acompanho bastante. e aí é o que ele colocou há sete horas atrás. Daqui um ano, todos desejariam ter comprado Bitcoin a esse preço, né? O preço de hoje aí, 50, 52, 55 mil dólares. Continuo aderindo à minha estratégia de longo prazo e adicionarei mais quando o mercado permitir. Meus alvos e a missão para o Bitcoin são claros, mas é algo que os céticos nunca entenderão. Durante a Covid, a impressão de dinheiro, que o Fed imprimindo dinheiro, imprimindo dólares, começou três a quatro semanas após um banho de sangue, né? Ou uma queda aí de 35% do mercado de ações. Já mostra ali o índice de mercado de ações. Até agora, o mercado de ações corrigiu apenas 10%. Se um corte de emergência acontecer, você pode esperar mais incerteza no mercado e mais pressão de venda, tá? Então, no caso, ele acredita que se tiver um corte de emergência na taxa de juros, isso pode influenciar para ter mais pressão de venda, né? Então, você pensando, ah, o Fed vai lá, corta, o preço vai subir? Pode, claro, mas também pode forçar o que? O Fed estaria dando um sinal que ele está cortando de forma emergencial, quer dizer que ele acredita que tem uma recessão, né? Então, tem os dois viés com esse corte, pode ajudar, como pode atrapalhar, enfim, né? E aí ele diz, senhores, preparem o dinheiro, né? Aqui ele mostra, então, juro, juro que esses preços são presentes, né? O Bitcoin na faixa de 50 mil dólares, as pessoas matam a minha sessão de comentários e dizem que eu estava errado aos 57 mil. Agora, observando o gráfico, estão em 53 e meio, enquanto ele se mantém forte para comprar mais alto, o Ethereum aí a 2 e 400. E aqui ele também colocando, para deixar claro para todos, estou otimista e seu pânico é a minha euforia, meus investimentos de hoje imprimindo grandes, né? E também, isso aqui já seria mais antigo. Aqui o índice, então, de ações fechou o mercado hoje com uma queda de 3% lá nos Estados Unidos. Se for pegar aqui, né, do dia 15 do 7, foi o mês passado, pegar aqui, ela deu 5,667 e fazer uma queda aqui, vamos supor, de 10%, nós teremos 5,100, ela está 5 mil, quase, um pouquinho abaixo de 5,200. Ou seja, uma queda 8,9% nos últimos 20 dias, basicamente, e na data de hoje, se eu for ver aqui dos últimos dias, não teve uma correção tão grande, 5,6, 7% no mercado de ações americano. Então, não caiu tanto, não caiu tanto, porque a maioria, veja, não quer dizer que não possa cair, pode cair, mas a maioria das pessoas já acredita que essa questão da recessão já está precificada. O que é precificado, Lucas? Já foi ajustado os preços para essa possibilidade de recessão, com as quedas de hoje, principalmente. Então, ao meu ver, é uma escalada de uma possível guerra, sim, pode impactar mais quedas. Questão de recessão, ao meu ver, não vai forçar muito a queda. Pode amanhã, terça-feira, 6 de agosto, ter mais queda? Pode. Pode durante essa semana ter mais queda? Pode. Mas, ao meu ver, vai ser algo moderado, vai ser dentro do que já aconteceu. Eu, particularmente, estou com mais uma grana no caixa e eu estou esperando essa semana. Eu vou analisar hoje, já seria um bom preço para comprar, mas eu vou aguardar o decorrer de mais 2, 3 dias para ver como vai estar essas informações, principalmente com a questão de uma escalada de guerra. Ao meu ver, é o que pode impactar no mercado em uma possível queda mais forte do que isso. de recessão, eu estou bem tranquilo porque o FED em setembro vai cair, vai abaixar a taxa de juros. Pode acontecer uma emergencial? Pode. Mas eu acredito que em setembro 0,50 vai cair de taxa de juros americana. Isso vai fazer com que o mercado volte a subir, ao meu ver. Outra coisa é que agora, em agosto, nós tivemos um controle maior, está acontecendo um controle nos Estados Unidos dessa parte, emprego está diminuindo, então essa possibilidade de recessão, ao meu ver, a recessão já passou. As pessoas estão acreditando agora em recessão, mas já passou. Então, vamos aguardar, vamos ver o que pode acontecer no mercado, certo? Pode acontecer queda, pode, pode acontecer que não. Eu acho que é um patamar muito interessante, se você for visar pelo menos levar em média para seis meses, oito meses, dez meses, um ano nas criptos, comprar Bitcoin a 50, 55 mil com a possibilidade de ir a 150, 200 mil dólares, comprar Ethereum a 2, 2,5, 3 mil dólares com a possibilidade para 10, 12, 15 mil dólares, enfim, eu vejo como uma oportunidade. Eu não me apavoro mais com queda, eu vejo essas quedas, eu fico me coçando para comprar mais, vou arrumar mais dinheiro para comprar, por quê? Porque eu vejo potencial, não é uma queda que vai me afetar muito, se você for analisar, essa queda é considerada a terceira, como assim terceira? Terceira em volume de queda, quando que foi a outra? Covid, após a Covid, a queda da Covid, levou algumas semanas o mercado todo se recuperou rapidamente. Pode acontecer de novo? Pode. O crash de 2008, questão dos imóveis dos Estados Unidos, essa recessão agora é tão feia quanto lá? Não, apenas um aumento da inflação, tendo desemprego, mas não é da forma que estava em 2008, entendeu? Então, eu acho que já foi precificado a queda que tinha, pode cair? Pode, mas enfim, eu vou aguardar essa semana, provavelmente, vou fazer mais compras, vou comprar mais, vou esperar o mercado reagir, vou segurar aí por um tempo que provavelmente vou ter um bom retorno, não tem como ter garantia nem de certo, não tem garantia de retorno aí, mas tem que considerar você aí, se você quer comprar, se quer vender, a decisão é sua, não é uma recomendação nem de compra nem de venda, e ao meu ver, é uma possibilidade interessante de comprar, certo? Mas é critério de cada um, certo? Então, não vou mais prolongar, o vídeo já está bem extenso, essa questão da queda é impactada sim com uma possibilidade de recessão nos Estados Unidos, eu acredito que já foi precificada com essas quedas, então é a possibilidade mais escalada de guerra, que ao meu ver, eu acredito que não aconteça, mas vou estar de olho dentro dessa semana para tomar minha decisão de compra novamente, possivelmente, beleza? Então, lembrando para vocês que tem meu curso tudo sobre investimentos para você aprender sobre renda fixa, bolsa valores, criptomoedas, terrenos, também móveis, na descrição no primeiro comentário fixado, tem ali a recomendação dos três livros sobre investimento e ganhar dinheiro, confere ali, e também tem a questão do e-book, de ganhar mais de 5 mil reais por mês de renda extra, são 510 de geração de renda extra para você ganhar mais de 5 mil reais por mês, confere ali. Curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, assim como também ative o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like, também pela sua inscrição, qualquer dúvida, pode escrever nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês, beleza? Então um grande abraço, nos encontraremos no próximo vídeo.